Jornal da Manhã. Molano Produções, traz pra Campo Morão no dia doze de novembro, no Celebra Eventos. Uma das maiores bandas do sul do Brasil, Tradição. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Grupo Tradição Malvivo. É a sete da manhã, não vai ter saideira. Uma das melhores bandas de show baile do Brasil. Grupo Tradição Malvivo. Olha o que ela faz quando toca o Tradição. Ela me like e vai pro baile pra dançar a bandeira. A emoção toma conta do show. Ela me like e vai pro baile pra dançar a bandeira. E vale, vale na banina a noite inteira. Dia doze de novembro, no Celebra Eventos. Tradição. O Caldeirão vai ferver. O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver. O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer. Batidão do Tradição vem chegando pra.